O título do vídeo é Volta Forçada, Dano é Pior A volta forçada, o dano é pior do que se pensava Vamos acompanhar de perto o que o Delo tem pra nós O dano do assunto voltar pro escritório tá pior do que se pensava E as empresas estão surpresas com a reação negativa dos funcionários Segundo uma pesquisa recente 42% das empresas que estão mandando seus funcionários voltarem a trabalhar de uma forma presencial Estão vendo uma taxa de rotatividade maior do que o previsto E quase um terço dessas empresas estão com dificuldade pra contratar Mas sabe qual empresa que também decidiu entrar no barco das empresas que querem voltar a trabalhar de forma presencial, turma? Cara, essa aí foi a maior piada, cara Quando eu vi essa notícia eu falei assim Caralho, mano Não é possível A Zoom A empresa que faz ferramentas pra trabalho remoto Aquela que, quando começou a pandemia, né? As ações explodiram, né? Olha aqui, ó Virada de 2020, ó Ixi, foi lá É o capitalismo, cara Caraca, ó E quem ganha somos nós Vamos tomar os meios de produção, porra Pau no cu do patrão, filha da puta Se a gente produz, a gente pertence a gente, seus merda Momento, camarada É o capitalismo, cara Os caras ganharam dinheiro Momento camarada do nada aqui, cara Os caras ganharam dinheiro no hype de home office Cresceram pra caralho Fizeram dinheiro pra caralho em cima de todo mundo Aí o que eles fizeram agora? Vamos voltar todo mundo pro escritório Turma, sensacional Até porque a Zoom, ela é uma plataforma pra se conectar, né? Reúne equipes Reimagine espaços de trabalho Mano, por que que não tô conseguindo? Não dá pra selecionar o texto Por que que eles fazem um negócio? Não dá pra selecionar o texto Porque... Pra quê? Pra quem não conseguir selecionar o texto? Mas vamos ser justos Ih, caralho Teló bolado Aquela chamada da Zoom Teló tá puto, mano Com os habilidades da parada Que isso, cara Falando pros seus empregados voltarem a trabalhar no escritório Ela foi meio que corrigida pela turma do Twitter Falando que era só dois dias de trabalho por semana Qual que tá sendo a estratégia por trás disso, né? Talvez recuperar o valor das ações, né? Que eu só mostrei uma parte do gráfico Tem a outra parte Eita, nossa Deixa eu dar o zoom out aqui É, turma Ela foi e voltou Agora, outra empresa que tá muito preocupada com as suas ações E até com receio de falir, turma É a WeWork Seja qual for a sua forma de trabalhar Nós estamos aqui Aquela empresa de colocação, né? De escritório compartilhado Isso porque, pelo fato de eles serem uma empresa de capital aberto Eles precisam, em alguns momentos, informar os investidores Sobre a saúde financeira da empresa E olha só que interessante, turma Nessa terça-feira Eles falaram que eles estão com dúvidas substanciais Se eles vão ter a habilidade de conseguir continuar operando E como esperado, isso teve um impacto absurdo nas ações Se a gente pegar o gráfico semanal Tava com esse platô aqui Caraca, o Teló investidor, galera Vocês conheci esse lado do Teló? Vocês não conheci esse lado do Teló, hein? Porra, mano Caralho, o Teló amassando no conteúdo aí, hein? E aí? Na terça-feira? O Teló voltou puto, cara Ele deu uma sumida e voltou puto Na terça-feira no anúncio O negócio sucumbiu Mas esse gráfico semanal aqui não faz jus a toda a situação da WeWork Se a gente pegar o gráfico total Turma, tá pousando Olha aqui, uma queda de 98% E eu não sei se as empresas não entenderam ainda, mas Trabalho remoto, ele veio pra ficar Olha só que interessante Uma notícia recente que saiu na minha newsletter, tá? Notícia principal Funcionários consideram ambientes de trabalho flexíveis, né? Trabalho remoto Como se fosse um benefício equivalente a um aumento de 8% nos salários Bizarro E não é só salário, não, tá? Tem um site chamado The Constructor of Fun Que é um site especializado na indústria de jogos É um site gigantesco E eles rodaram uma pesquisa aqui dentro Sobre esse negócio de trabalho remoto, híbrido, não? E tem o depoimento de um brasileiro Que uma das partes Em alguns de vocês até pode dar uma embrulhada no estômago, tá? Mas no geral E caralho Essa pesquisa Foi reportado que Quase 60%, 58% Dos funcionários Eles trabalham de forma remota, tá? E aí Dessas pessoas Como é que tá a satisfação aqui, ó? 39.2% estão muito felizes 40.4% estão Fairly satisfied Tipo, tá Tão Devidamente satisfeitos Tão ok Mas o que mais me chamou a atenção dessa pesquisa Foi um relato de um brasileiro Que eles colocaram no meio da publicação E esse brasileiro Ele fala como que Algumas características do trabalho remoto Casam Com a vida real do Brasil Ele é um data analyst E como que o trabalho remoto Tá ajudando ele a evitar trânsito E o analista de dados, cara Será que ele vai ajudar a gente Ou atrapalhar no depoimento, hein? Também na questão da segurança E como que ele tá usando o tempo de deslocamento Pra estudar Pra investir na sua saúde E outras coisas E a questão da segurança É tão importante Mas tão importante Que essa até Os chefes de empresa Vão gostar Olha só No relato dele Ele fala que Ele se sente menos chateado Ter que trabalhar Hora extra Porque ele não precisa se preocupar Em voltar tarde pra casa Mas nem tudo são flores, tá? Trabalhar de casa E agora eu queria dar Um relato pessoal E tentar expandir um pouco A sua visão Sobre o quão grande O mundo pode ser Não fica chateado comigo, tá? Mas... Caraca, será que ele é contra? Defender full trabalho remoto E zoar Quem tá falando um pouco De trabalho presencial Às vezes Talvez você pode tá fazendo Um bullying ferrado Com quem não tem condição Dentro de casa Pra trabalhar De uma forma decente Isso... Caralho, não Papo reto Papo reto, cara Papo reto Papo reto Porque, cara É foda É muito fácil pra gente, né, cara? Pô, a gente tá Tá aqui Beleza Caralho, não, ó Não vou mandar um momento Como um momento camarada De novo Mas, cara, porra A gente tem que saber Que a gente é privilegiado Tem gente que não tem condição, mano Não tem internet Às vezes, cara Moro numa casa Que, cara É um inferno Tem gente pra caralho Dentro de casa Não tem como concentrar Família, às vezes, não respeita Acha que você vai falar assim Caralho, mano Esse cara tá em casa Tá à toa Porra, mano Isso é papo reto Isso é papo reto, cara Então Essa parte a gente tem que reconhecer Que a gente é privilegiado pra caralho É muito fácil pra gente falar aqui Ah O certo é o home office O presencial é uma merda Mas, mano Nossa Caralho Nunca achei que ia ter essa opinião Porra, o teló, cara Teló é foda, mano Eu falo Cara, não tem como não gostar desse cara, mano Só aquele mano lá no Twitter Que veio tretar com ele Tá maluco, mano Isso vai desde uma pessoa Que vive numa casa de um cômodo Que divide esse cômodo Com a família inteira Fazendo de tudo Até, sei lá Alguém que tem criança dentro de casa E a criança não podia sair Por conta da pandemia E aí, essas crianças Elas não entendem A dinâmica de um trabalho Principalmente quando você precisa ficar ali Horas trabalhando Concentrado Sem ninguém te interromper Eu passei por isso Depois que eu tive um neném E eu saí da minha licença de trabalho Eu tava trabalhando dentro de casa Com o neném do lado ali Chorando Fazendo coisa na fralda Tinha que trocar a fralda Tinha que fazer um monte de coisa E eu não reclamaria Se eu tivesse um escritório pra ir Nem que fosse um dia da semana Pra fazer aquele tipo de trabalho Que você precisa passar Horas e horas sem interrupção Então, para de vacilar E sempre tenta entender A condição da pessoa que tá do outro lado E eu te adoro, sabe por quê? Porque eu sei que você vai ficar Pensando um pouco a respeito E eu te adoro mais Você ficou até o final do vídeo Tchau Cara, ele é foda Não, papo reto, mano